Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução à higiene do trabalho, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, entre outras coisas. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E é isso. Então, quando a gente fala sobre higiene do trabalho ou higiene ocupacional, o que vocês pensam? Vocês imaginam que é o serviço de limpar a empresa, limpar a indústria, limpar o local onde vocês irão trabalhar? Ah, é um cuidado. São as condições de trabalho que nós vamos avaliar? É a saúde? É a segurança? Então, tudo isso está envolvido na higiene ocupacional. Porque quando a gente fala de higiene, a gente imagina, nós vamos estudar sobre os pontos de como limpar ou como manter seguro, né, o local onde nós trabalhamos, onde nós fazemos as nossas atividades, mas é muito mais do que isso, né? Ela vai nos trazer possibilidades para garantir a saúde do empregado, né, do funcionário. Então, a gente pode definir a higiene higiene do trabalho como a, como a higiene onde, que vai compreender as normas e procedimentos adequados para proteger a integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerente às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Então, tudo aquilo que envolve a garantia da saúde e da integridade do trabalhador, a pessoa que trabalha com a higiene do trabalho vai estar ali envolvida, né? A disciplina de higiene do trabalho, ela vai estar bastante atrelada à disciplina de segurança do trabalho. Então, muitas vezes vocês vão ouvir falar coisas aqui, vão ouvir falar coisas lá que vão vão se, vão casar e aí vocês vão ter uma compreensão melhor, né, do assunto que a gente está falando. Então, o que é a higiene ocupacional? A higiene ocupacional está relacionada diretamente com a saúde do trabalhador e ela tem como característica prevenir, reconhecer, avaliar e controlar os riscos ocupacionais. Então, ela tem a, ela tem que garantir e prevenir que esses riscos ocupacionais, que podem ser químicos, físicos, biológicos, não aconteçam, tá? Ou se acontecer, que seja em menor quantidade, que não vai gerar risco à saúde do trabalhador. Então, ela vai prevenir isso através do quê? Do reconhecimento de quais são os riscos que aquele trabalhador, que aquela pessoa vai estar envolvida ali no processo, no trabalho. Então, o que que ela, o que que ela pode utilizar para diminuir esses riscos? O que que ela pode fazer para diminuir ou para acabar esses riscos? Então, ela vai reconhecer quais são os riscos. Ela reconheceu, ah, o risco é tal. Então, ela vai avaliar qual é o tamanho desse risco, tá? E a partir daí, ela vai fazer o controle desses riscos para que a saúde do trabalhador fique intacta e não gere nenhum problema para o trabalhador e nem para a empresa. Porque quando a gente fala de cuidar da saúde do trabalhador, eu preciso pensar que, se eu não cuido da saúde do trabalhador, o que que pode acontecer? Ele vai, ele pode ter um problema, ele vai não, né? Ele pode ter um problema e, a partir desse problema, esse funcionário fica afastado. Esse afastamento, o que que pode me gerar? Pode me gerar custos maiores. Então, se foi ocasionado por um problema estrutural da empresa, eu vou ter que arcar com todos os custos ali do acidente de trabalho. Além disso, esse funcionário, ele vai ficar afastado e, a partir desse afastamento, eu tenho que contratar uma outra pessoa para ficar no lugar dele. Então, isso tudo gera também custos para a empresa. Então, eu não quero que aconteça esses custos e eu não, e eu, além de não, não pensar somente no dinheiro, eu preciso entender que eu quero garantir a saúde do meu funcionário. Por quê? Porque, se eu garanto a saúde do meu funcionário, consequentemente, ele vai trabalhar mais feliz e mais tranquilo. Então, a higiene do trabalho, ela tem um caráter preventivo para promover a saúde e o conforto do funcionário, evitando que ele adoeça e se ausente do trabalho, que foi o que eu expliquei. Então, eu, a gente fica pensando só em riscos, mas, por exemplo, a gente pode falar da ergonomia, né? Então, comprar uma cadeira adequada, que seja comprar um banco adequado, ter o sapato adequado, então, tudo isso é importante. Então, vamos pensar, o funcionário trabalha numa área úmida, né? O que ele precisa? Ele vai precisar de sapatos adequados e roupas adequadas para trabalhar nesse local, né? Então, isso tudo é importante e a pessoa que vai trabalhar com a higiene do trabalho vai ter que identificar isso e garantir, controlar que esse funcionário esteja trabalhando em condições adequadas. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Você sabia, né? Isso é uma historinha, que um fulano, né? Perdeu um dedo num acidente de trabalho? O que muita gente fala? Ele fala, nossa, teve muita sorte, podia ter ficado sem o braço. Na verdade, ele teve azar e ele não deveria nem ter perdido o dedo. A gente não pode pensar simplesmente que ele, ai, que bom, ele só perdeu um dedo, ele podia ter ficado sem o braço. Não, eu não quero que aconteça que ele perca nem o dedo, nem uma unha, né? Porque isso pode gerar vários problemas. Então, vamos pensar numa indústria da área de alimentos, né? Imagina que a pessoa me perde ali o dedo na hora ali que ele está produzindo. Além dele perder o dedo, a produção vai parar, eu vou ter que excluir toda aquela produção. Então, além disso, eu também tenho problemas que vão gerar no trabalho, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Será que esse é o posicionamento adequado da gente falar para uma pessoa quando ela sofre um acidente de trabalho? Ah, ela só quebrou um pé. Não, mas ela não tinha nem que ter quebrado esse pé. Por que que ela quebrou esse pé? Ah, porque estava molhado o chão. Ah, tá, mas o que que deveria ter sido feito se o chão estava molhado? Então, isso tudo eu preciso pensar e entender quando eu falo aí dos acidentes de trabalho. Então, o que que a gente precisa pensar? Com relação a esse acidente que a pessoa perdeu o dedo, eu não estou colocando, não especifiquei muita coisa, né? Mas o que que a gente poderia ter feito para evitar esse acidente? Então, isso são... O que que aconteceu? A gente já reconheceu que teve um problema. Tá, teve esse problema. A partir de agora, o que que a gente vai fazer para evitar esse tipo de acidente? O que que eu poderia ter feito como técnico em segurança do trabalho para que esse problema não tivesse acontecido, né? A higiene ocupacional poderia ter diminuído esse risco? De que forma? Então, é importante a gente pensar para que erros como esse não aconteçam. Então, é importante que vocês entendam que vocês vão ter que prever erros que podem acontecer. Então, vamos supor... Eu falo bastante de alimentos, gente, porque é minha área de formação, então, às vezes fica mais fácil. E, às vezes, até para vocês visualizarem, vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos pensar numa indústria que trabalha com frango, tá? Eles têm que desossar o frango, eles cortam o frango, eles fazem as porções. No caso, né, de uma indústria de frango, eles vão usar, então, o quê? Uma faca. E essas facas têm que ser muito bem afiadas, porque senão não vai fazer o corte da forma que precisa ser feito e nem na rapidez que precisa ser feita. Só que, ah, ele fala assim, ah, mas ele não pode ser rápido, porque senão ele vai cortar o dedo. Tá, ele pode ser rápido. De que forma? Então, ele vai ser rápido, só que ele vai ter que ter alguns cuidados, como, por exemplo, os EPIs. O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. Então, eu identifiquei que ele pode ter um corte, né, trabalhando ali com aquela faca. Então, o que eu vou fazer para diminuir esse risco? Ah, eu vou garantir que todos os meus funcionários que trabalham nessa área tenham luvas de malha de aço. Por quê? Porque se bater ali naquela luva, não vai machucar a mão do meu colaborador. Então, isso tudo eu preciso pensar. Como a higiene ocupacional ou a higiene do trabalho pode trabalhar para diminuir esse tipo de risco? Não só esse tipo de risco de corte, mas a gente pode falar de uma contaminação, né? Por exemplo, a gente está vivendo hoje a pandemia, né, com relação ao coronavírus. E o que eu preciso passar? A minha empresa não pode, ela não para, ela é essencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar quais são os possíveis riscos, vou me antecipar a esses possíveis riscos. De que forma eu vou comprar equipamento de proteção, vou dar treinamento, vou ensinar como usar esses equipamentos, vou garantir que as pessoas façam o uso desse equipamento, vou prevenir de que forma a faca tem que ser cortada assim, o frango tem que ser cortado assim, esse equipamento tem que ser usado assim, enfim. Vou reconhecer os problemas que podem vir e vou fazer o controle, né? E além disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar as pessoas, não é simplesmente dar um equipamento de segurança e falar assim, ó, se vira, é isso. Não, eu preciso, na verdade, treinar esses meus funcionários. Eu preciso ensiná-los que é importante esses controles, esses processos. Por que que é importante? E eu mudar toda uma cultura, né? A gente, na área de alimentos, a gente tem essa parte aí de boas práticas de fabricação, a gente tem que ensinar, inclusive, como lavar a mão, como cortar a unha, como se depilar, tirar a barba, fazer bigode, enfim. Isso tudo eu preciso trabalhar. Ah, por exemplo, uma empresa que trabalha com alimentos não pode usar perfume. Então, tudo isso vai gerar, né, são treinamentos, ensinamentos e uma mudança de cultura. Então, como eu comentei, a gente está vivendo a pandemia com relação ao coronavírus. Então, o que as empresas tiveram que fazer? Elas tiveram que entender o que estava acontecendo, o que pode acontecer, garantir que os funcionários tenham os treinamentos adequados, que eles tenham direito a uma pia para eles fazerem a lavagem de mãos, que nessa pia não tenha só água, mas que tenha sabonete ou detergente para lavar as mãos. Eu preciso de um álcool gel, eu preciso garantir que eles usem máscara, obrigar, né, que eles usem máscara, porque, vamos supor, essa é uma doença bastante contagiosa. Um pega, vai trabalhar, passa para os outros. Imagina a minha empresa inteira para, né? Então, além da minha empresa parar, ele pode ter contaminado várias outras pessoas, que são as pessoas que estão ali em convívio com aquele meu colaborador, na casa, num esporte que ele faz, os familiares, enfim. Então, tudo isso eu preciso trabalhar, eu preciso ensinar e eu preciso mudar uma cultura. E quando esse funcionário, esse meu colaborador, entende a necessidade de fazer isso, todo mundo ganha, né? Mas a gente vai ter sempre ali o controle, sempre retreinar, trazer à memória tudo aquilo que a gente já ensinou, ter cartazes espalhados ao longo da empresa, de tudo aquilo que ele precisa fazer diariamente, tá? Então, eu dei o exemplo do coronavírus, mas a gente já teve a peste bubônica, que pode gerar aí, gerou na época, né, quando teve lá atrás, gerou aí a morte de muitas pessoas. Então, se talvez tivesse uma higiene, um cuidado maior, talvez não teria morrido tantas pessoas. Então, tudo isso é importante quando a gente fala da higiene ocupacional, e a gente fala da importância de vocês nesse processo, como técnicos em segurança do trabalho, o que vocês vão ensinar para as pessoas. Além de ensinar, vocês vão ter que cobrar, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha lá numa área úmida, mas ela não usa bota. Então, você não usa bota, ou você se desliga da empresa, ou você usa bota. Tem coisa que não tem muito o que fazer, é sim ou não, né? Então, quando a gente... Eu brinco, né, na área de alimentos, que normalmente quem trabalha com controle de qualidade é o chato da empresa. E ser técnico em segurança do trabalho, a gente não é que vai ser o chato, mas vai ser a pessoa que vai cobrar, vai chamar atenção, vai treinar, vai repassar tudo isso, em conjunto com o engenheiro de segurança do trabalho, em conjunto com o médico do trabalho. Então, tudo isso vai ser trabalhado em conjunto, para que seja garantido, né, que as pessoas tenham ali todo esse cuidado com a sua saúde. Porque, assim, não é um benefício só para a empresa, é um benefício principalmente para a saúde individual de cada um. E se cada um faz a sua parte, todo mundo ganha. E aí a gente tem um pouquinho do histórico, né? Então, quando a gente fala da hegemonia do trabalho, eu preciso entender que, ao longo de toda a história da nação, da população, desde que existe que mundo, existem, né, contaminações ao longo ali do trabalho e das pessoas, aonde elas trabalham, quais são os riscos que elas podem ter. Então, lá em 400 antes de Cristo, né, Hipócrates, na antiga Grécia, ele observou que as pessoas começaram a ter doenças a partir do trabalho do sulfeto de mercúrio, tá? Então, elas começaram a se contaminar por causa do risco químico, que é o sulfeto de mercúrio. E aí ele entendeu, ele observou que o sulfeto gerava alguns tipos de doença, tá? E aí tem toda uma história, eu disponibilizei um artigo para vocês lá no Classroom, sobre o... sobre isso, tá? Sobre o... Sobre essas doenças, sobre esse histórico. Então, de 400 antes de Cristo, então, desde lá da antiguidade, antes de Cristo, a gente já observava que alguns agentes químicos poderiam trazer problemas de saúde. E aí, né, daí veio Cristo, e isso continuou acontecendo, e as pessoas começaram a observar novas doenças, novos problemas, novas situações. E aí, em 1540, para a Célcio, ele identifica que começou as doenças dos mineiros, não é do pessoal que mora em Minas, é dos mineiros, das pessoas que trabalham na mina, tá? Fazendo a explosão da mina, fazendo retirada do ouro, de pedras preciosas, e essas pessoas tinham aí uma grande... Vários tinham grandes problemas com relação à saúde pulmonar, tá? Aí, em 1506, 1556, desculpa, 16 anos depois, começou a se descrever essas doenças dos mineiros, tá? Então, se... Quais eram as doenças associadas a esses mineiros, ao trabalho nas minas, e aí, a partir disso, eles começaram a utilizar, tá? Então, daí, eles começaram a utilizar a ventilação e equipamentos de proteção respiratória para controlar essas exposições aos gases que essas minas soltavam e aos processos que eles utilizavam para fazer o recolhimento do ouro, entre outras coisas, e também ao pó que gerava, né? Então, se a gente fizer hoje ir lá e quebrar uma parede, vai gerar pó. Então, isso tudo foi descrito essas doenças associadas, né? E aí, a partir disso, começou-se a usar aí os equipamentos de proteção e também processos de ventilação desses locais para que esses gases saíssem dali, tá? Para que as pessoas não ficassem doentes ou que diminuíssem aí a possibilidade de doenças dessas pessoas. Em 1750, né? A partir de 1750, a gente começa aí com a Revolução Industrial, e aí, a gente começa a ver que há um aumento de pessoas, de colaboradores, expostos a níveis cada vez maiores de riscos para a saúde. Então, a gente começa a identificar que as pessoas começam a ter contato com esses riscos ocupacionais, tá? E aí, em 1815, o senhor Rupert Dave, ele desenvolveu uma lâmpada de arco, tá? Que é uma lâmpada que é utilizada de forma para a segurança em Minas. Por quê? Porque se tem ali a presença de gases, ela consegue reconhecer e aí o mineiro, ele identifica esse problema e aí eles conseguem sair, conter o gás, enfim, e aí eles vão ter os cuidados que cada um tem ali que devem ser feitos. Aí, em 1840, o que que começa a acontecer? As pessoas começam a se conscientizar dos riscos e dos problemas e condições ruins de trabalho, tá? Então, a partir daí, começa a mudar novamente toda uma cultura para que as pessoas consigam aí ter condições melhores de trabalho. 49 anos depois, no Reino Unido, começa-se a ter estabelecido os limites de exposição, tanto para a umidade como para o dióxido de carbono, tá? Em usinas de algodão. Então, você começa a falar, pode até esse limite, a partir daqui, não. Então, já começa aí o pessoal trabalhar para que os riscos ocupacionais diminuíssem. Em 1890, houve um trabalho, né, de Haldani, Haldani, que ele fez o quê? Ele pegou ratos, tamundongos, e ele mesmo e colocou em câmaras de exposição com concentrações diferenciadas do monóxido de carbono para saber até quando o organismo suportava e o que isso podia gerar. Então, em 1890, já se começou a estudar com relação à presença do monóxido de carbono, tá? Que, por exemplo, se vocês forem num shopping que é todo fechado de estacionamento, normalmente, vocês conseguem sentir ali um odor, um característico, um peso na respiração ocasionado pelo monóxido de carbono que os carros fazem, né, e se transmitem. Aí, em 1970, nos Estados Unidos, é criada a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional e aí, a partir daí, os outros países começam a verificar essa lei, começam a usar nos seus países e aí, começa-se o caminho, né, para uma legislação onde se avalia o risco e o desempenho daquele risco para melhorar a saúde ocupacional dos trabalhadores. E aí, em 2000, tá? Uma grande parte dos países, inclusive, a industrialização de países como a China e a Índia, começa-se a verificar que é necessário a higiene ocupacional e, a partir daí, começa-se a desenvolver métodos e modelos para avaliar a exposição dos riscos ocupacionais que os trabalhadores e colaboradores estavam passando, tá? Então, gente, quando a gente fala sobre as doenças ocupacionais, sobre o... a higiene do trabalho, entre outras coisas, a gente precisa entender que a higiene do trabalho, ela é de suma importância. Então, ela precisa começar já na gente, precisa ser uma mudança de... de vida em nós, desde agora, principalmente vocês que estão começando aí o primeiro semestre, né, vocês já precisam começar a entender que quando falar tem que usar tal bota, tem que fazer tal coisa, não é simplesmente por chatice da empresa ou porque a empresa quer padronizar, mas é porque também tem todo um cuidado com a segurança de vocês, com a segurança da saúde de vocês. Então, a higiene do trabalho, ela vem para melhorar a vida do trabalhador, para garantir que ele vai trabalhar e ele não vai ter problemas de saúde. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal e muito importante. Por quê? Porque a gente, alguém de vocês querem ir trabalhar e ter problema de saúde ou ter uma LER ou ter uma doença no pescoço? Não, ninguém quer isso. Então, a gente precisa adequar os postos de trabalho de acordo com os riscos que ele posto pode gerar para o trabalhador. Então, a aula de hoje foi isso, espero que tenham gostado, dê um curtir aqui embaixo, e até mais. Tchau. 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 Tchau.